Pode vir piranha com essa cara de safado O Olive DJ é o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha pros pitbull de rosa Vem da xerequinha pros pitbull de rosa Vem da xerequinha pros pitbull de rosa Pirocada, pirocada, xerecada Então vem da xerequinha pros pitbull de rosa Eu sou um milhão do meu vídeo